Fala galera, Rubens is na área, começando mais um vídeo, trazer um vídeo muito rápido aqui Confesso a vocês que eu tô muito triste, irritado e com raiva devido a duas coisas que estão acontecendo aqui no YouTube Primeira delas, meus amigos, o artigo 13 foi aprovado Com a aprovação desse artigo aí, quando ele for implementado, muita coisa vai mudar A internet que nós conhecemos nos dias de hoje, principalmente aqui na Europa, não será mais a mesma A galera que é muito ansiosa, pesquisa aí na internet, vocês vão ver o que é que o artigo 13 representa Imagine aí, uma possibilidade de ficarmos sem YouTube, sem Instagram Mas eu não quero falar disso, quero falar de outra coisa que também tem me irritado muito Uma coisa que todo mundo que grava vídeo aqui pra plataforma do YouTube sabe Que é o seguinte, eu tenho recebido constantemente uma enxurrada de mensagens da galera dizendo pra mim Pô Rubens, nunca mais colocou vídeo no canal? Não tô recebendo notificação dos seus vídeos Sendo que toda semana tem vídeo novo pra vocês É um problema que acontece aqui na plataforma e que muita gente, praticamente todo mundo que grava vídeo Sabe que é uma realidade, as pessoas não são notificadas dos vídeos Eu acho muito injusto porque, por exemplo, o último vídeo que eu coloquei ontem Foi um vídeo, velho, que eu demorei cerca de 12 horas pra editar Um vídeo que deu muito trabalho, apesar de ser lindo Eu tive o maior prazer em trazer esse conteúdo pra vocês aí E o YouTube simplesmente não notificou a galera Geralmente quando eu solto os vídeos aqui no YouTube Principalmente aos fins de semana, sábado, domingo, no horário que a galera tá em casa Em menos de uma hora, velho, bate mil visualizações pro tamanho do nosso canal Que estamos chegando agora a 60 mil É um número razoável, bacana aí E acontece que o vídeo que eu soltei ontem pra vocês, velho O vídeo em 5 horas não chegou a nem 500 visualizações Infelizmente o YouTube tá com essa frescura aí que tá me tirando do sério As pessoas não recebem as notificações, tipo Rubens Lins acabou de soltar vídeo novo no canal Isso acontece até comigo, canais que eu acompanho Depois eu vou lá, pô, nunca mais saiu vídeo e vejo que tem 3, 4 vídeos novos E que eu não fui notificado Então eu vou pedir um grande favor pra vocês aí A galera que tem um carinho por mim aqui, gosta do trabalho no YouTube Que absorve as informações, então simplesmente pelo entretenimento Vou pedir um favor, uma coisa simples Tá vendo aqui essa setinha aqui, vocês vão clicar nessa setinha aqui Ativar o sininho das notificações Fazendo isso, provavelmente vocês vão voltar a ser notificados Toda vez que eu colocar algum conteúdo aqui no YouTube E eu vou pedir só mais um favor, uma coisa pequena Que com certeza a galera que acompanha o canal aqui, gosta do trabalho E tem um carinho por mim, vai fazer Que é chegar no último vídeo que eu soltei ontem Que tá com pouquíssimas visualizações E vai compartilhar Vocês podem pegar aqui, compartilhar tanto no Facebook Pegar o link, jogar lá em algum grupo do WhatsApp Seus amigos Ajuda o canal a continuar crescendo aí Estamos a chegar a 60 mil seguidores aí Nossa família tá crescendo Um trabalho que tá sendo feito com muito carinho Com muita dedicação E não é justo, tá acontecendo essas paradas aí E a galera não tá sendo notificada Rubens, você quer saber das visualizações? É óbvio Se eu tivesse essas informações e não quisesse compartilhar com vocês Eu não gravava Então eu gravo pra atingir realmente o máximo possível de pessoas Que vocês absorvam o conteúdo aí E sendo bem rápido pra finalizar esse vídeo aí Quero deixar bem claro pra vocês Que independente daquilo que aconteça aqui na Europa Com relação à internet devido a esse artigo 13 aí O que depender de mim O canal nunca vai acabar Vamos continuar sempre nessa pegada aí Trabalhando firme, forte A internet vai passar por algumas transformações Algumas mudanças Vamos ter que nos reinventar Fazer algumas alterações aí no canal Nem que eu tenha que gravar dentro do quarto Sentado na privada, no banheiro Com tudo branco atrás Pra que ninguém veja aí Gente, não tem problema com direitos autorais Enfim Quero deixar bem claro isso pra vocês Que depender de mim Não vai acabar Mas eu vou pedir pra vocês continuarem ajudando aí Participando no canal Fazendo a parte de vocês E ajudando Pra que nós possamos continuar crescendo Como deve ser, beleza? E como sempre tem gente nova Que chega aqui no canal Vou pedir pra galera que não se inscreveu ainda Corre aqui embaixo Se inscreve no canal Aí tem muito vídeo bacana Seja informação sobre morar em Portugal Vlogs Muita coisa legal aí Corre aqui embaixo Se inscreve no canal aí A galera que não acompanha também no meu Instagram Corre aqui embaixo RubensLins UnderlineOficial Segue lá no meu Instagram Beleza? Um beijão no coração Fique com Deus E uma boa semana Tamo junto